Eu não entendi Da toda a poesia concreta de tuas esquinas Da preserrogância discreta de tuas meninas Ainda não havia para me rir dali A tua mais completa tradução Não há coisa que acontece no meu coração Que só quando cruza a pirâmide e a vendida são jovens Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu gosto Já nem de mal gosto, que vi de mal gosto, mal gosto